E aí galera, beleza? Tudo bem com vocês? Marcelo Apontes aqui, mano, trazendo mais um vídeo de Free Fire, galera. E hoje, galera, eu vou estar falando aqui pra vocês a respeito aí desse evento novo que chegou, né? Tá aqui o banner. Vou clicar aqui e mostrar pra vocês que é esse aqui, ó. Fim do mundo, tá? Tá, ele já tava, né? Mas só que aí apareceu isso aqui, ó. Vim 6 do 2 até o dia 3 do 3. Você vai coletar isso aqui atirando nesse estranho aqui, tá? Eu já fiz algumas partidas aqui, mano, e já achei alguns, tá? Tanto que eu já tenho aqui, eu já tenho 9, 6, aliás, eu já tenho, tá? Mas deixa eu falar pra vocês sobre esse evento, tá? Ele só vai dar, por enquanto, a skin feminina, mas você vai coletar isso aí, mas você não vai poder trocar ainda, tá? Você só vai poder trocar no dia 1º, tá? Daqui até lá você vai coletando. Vamos ver aqui, ó. Só que esse token aqui, ó, são três tipos, né? Esse aqui é o de bronze, prata e ouro, tá? Do dia 26 do 2 até o dia 3 de março, você vai estar coletando esse aqui, que é o de bronze, tá? O de bronze, você vai coletar na partida, você vai atirar nesses trenzinhos que vai aparecer, dropar em locais aleatórios. Mas eu vou falar pra vocês aqui uns locais que eu já achei, eles têm uma sequência. Tipo, uma hora ele aparece num lugar, outra hora ele aparece em outro, depois ele volta naquele mesmo lugar, depois ele volta pro outro e assim. É uma sequência alternada, tá? Mas não deixa de ser uma sequência. Então, pode ser que os locais que eu vou mostrar pra vocês aqui no vídeo, onde tem, pode ser que quando você entrar não tenha, na partida que você tá. Mas talvez na próxima partida que você for, vai ter. Mas o correto mesmo é você rodar o mapa todo pra você achar. Então vamos fazer o seguinte, cara. Eu vou mostrar aí um vídeozinho que eu fiz, onde eu mostrei, onde eu peguei e coletei, tá? Onde eu coletei esses meus seis, ó. O primeiro lugar que eu achei, foi nessa ponte, saindo de Clock Town, indo pra Angar, tá? Aí, logo pertinho da ponte, você encontra um, tá? Pode ser que na partida que você esteja, não encontre, tá? Mas é bom você olhar ali nessa área aí, ó. Porque virando um pouco pra direita, saindo de Clock Town, indo pra Angar e virando pra direita, de onde eu achei isso aí, achei outro também, tá? Aí eu quebrei ele, também achei. E lá atrás, já, já perto de Angar, ali, do outro lado, subindo ali pra rumo de Catulsia, né? Catulístia, perto daquela ponte, eu achei mais um, beleza? E em Limazaki, perto daquele bingolão de Limazaki, eu achei outro, tá? Aí não deu de achar mais, porque aí já tava fechando o mapa também, e aí não deu de finalizar tudo. E eu também morri, o cara veio e me matou, e aí eu não achei mais, tá? Mas esses são os quatro lugares que eu achei. Mas se você também quiser saber de outros lugares, você vai lá no canal do Snatch, que é o do Julio. O link tá aí na descrição, que ele também fez um vídeo, foi o primeiro vídeo que eu vi hoje, falando sobre esse evento. Ele gravou lá, tá? Então você vai lá no canal dele, que também tem lá ele mostrando os locais onde ele achou, beleza? Então galera, é um vídeo rapidinho, só pra falar sobre esse evento aí, muito massa que chegou agora, que é esse evento aqui, deixa eu colocar o evento fim do mundo, tá? Evento de login tá acontecendo, espero que vocês já tenham coletado aí os tokens de vocês, né? E esse evento vai até o dia 3, tá? Lembrando que você vai coletar, mas só vai trocar no dia 1º, tá bom? E no dia 27, ou seja, amanhã, até o dia 8, vai começar a cair os outros aqui, ó, tá? Coletar aqui, ó, tanto de ouro, como de prata, no evento do cargo explosiva. E também no dia 27, vai ter o jogo, o modo de jogo, o esquadrão antibombas, que vai tá dropando essa, eu acho que isso é uma mochila, tá? Vai tá dropando os tokens do novo passe, tá? 5 tokens aqui, eu acho que esse aqui é o token do novo passe. E além desses tickets aqui, tá? Do dia 27 ao dia 2. Esse esquadrão de antibombas, eu lembro como que é. Ele é assim, é 4 times de um lado e 4 times do outro, tá? E um tem que implantar a bomba e o outro tem que defender, tá? Tem que desarmar a bomba. É muito da hora esse modo aqui, mano, é da hora. E no dia 28, vai chegar aí, vai tá aberto pra gente o Kalahari completo. Porque se você for tentar entrar aqui, ó, o Kalahari ainda não dá. E o modo de treinamento também não. Então, o modo de treinamento vai tá chegando também dia 28. Depois aí, eu acredito que tudo vai zerar dia 28, beleza? Então, esse é o vídeo, galera. Espero que vocês tenham gostado. Deixa um like aí. Se inscreve no canal se não for inscrito. Ativa as notificações. E me segue lá no outro canal de lives que eu tenho também, tá, cara? Lá eu tô fazendo sorteio. Então, vai lá. Se inscreve lá também. Link aí na descrição, beleza? Então, vou ficando por aqui. Eu sou o Marcelo Pontes. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Fiquem todos com Deus. E eu fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho.